Bom, vamos falar de golpe, de estelionato e as pessoas sendo vítimas. Se passando por um advogado que representa vítimas com ações contra o INSS, o estelionatário tentou aplicar o golpe aqui em Três Lagoas e uma mulher, uma idosa, infelizmente, caiu na lábia desse salafrário. Prejuízo, R$ 2.000. É, gente, isso porque sempre temos alertado, isso porque sempre temos pedido para vocês. Gente, converse com as pessoas do seu redor, da sua família. Agora, na hora do almoço, agora na hora da janta, vocês estão aí reunidos. Conversem, cuidado com as formas, os modelos de golpe. Vamos novamente para as ruas de Três Lagoas, está o Alfredo e vai contar detalhes. Alfredo. É, Israel, da notícia policial vai se tornando uma utilidade pública para aqueles que estão nos assistindo, para poder ficar mais atentos. Infelizmente, muitas pessoas estão aí na fila da aposentadoria recebendo benefícios. Algumas teve o benefício bloqueado e, no desespero, acabam acreditando na primeira conversa. Mas o que mais chama a atenção é a facilidade que esses golpistas têm para essas pessoas. Um advogado aqui de Três Lagoas procurou a DEPAC para denunciar que um estelionatário estaria utilizando o nome dele, a carteirinha da OAB, a numeração, e também a foto dele aí no contato de WhatsApp para poder aplicar golpes. Esse golpista teria ligado para um grupo de pessoas, dizendo que essas pessoas teriam valores a receber e até aposentadorias bloqueadas que precisavam pagar algumas taxas para ser liberado. Algumas dessas pessoas procuraram o advogado e informaram da situação. Infelizmente, o mesmo disse que ela teria R$ 86 mil para receber como indenização. E que para receber ela teria que pagar algumas taxas, entre insumos, impostos, entre outros, para liberar que totalizariam aproximadamente R$ 27 mil. Mas que teria uma forma mais fácil, que era só ela pagar algumas taxas que seriam emitidas se caso ela permitisse e que assim, ela pagando essas taxas, o valor já poderia ser liberado em até 24 horas. O golpista mandou esses boletos para ela e a mesma, acreditando se tratar do advogado e de ser uma situação ali a qual iria beneficiá-la, acabou fazendo o depósito. R$ 1.999 foram depositados na conta desse golpista que, após ver que o Pix caiu, cancelou a conversa, bloqueou a idosa e nunca mais foi achado. Assim que percebeu que teria caído nenhum golpe, esta vítima procurou o advogado para informar o que teria acontecido. O advogado explicou que não teria recebido esse valor e que ela teria sido vítima de estelionatário porque alguns dos clientes dele também estariam sendo aí contactados por esse golpista, mas que não teriam caído no golpe, não teriam feito pagamento. O advogado, mais uma outra vítima, procurou a DEPAC, registrou o boletim de ocorrência e fica com alerta para aqueles que vão receber um contato antes de fazer qualquer depósito, não só conversa pelo WhatsApp, pela mensagem de texto, faça uma ligação, converse com a pessoa por telefone ou até mesmo por videochamada. Diga que está com algum problema, que não está conseguindo ouvir, que está com alguma dificuldade e peça para fazer uma videochamada ou faça você mesmo. Geralmente o golpista não vai aceitar a videochamada porque a maioria desses cidadãos de Israel estão em presídios lá do Nordeste ou então na área Sul do Brasil.